Mais uma oportunidade incrível pra você aqui no Parque Residência Imóveis. Hoje eu quero apresentar pra você uma promoção imperdível no melhor residencial de Guarulhos. Gente, com o shopping no seu quintal, o Shopping Maia. Vem comigo. Vocês já têm visto muitos vídeos aqui no Shop Web TV desse empreendimento tão bacana. É o Parque Residência Imobiliária que está trazendo pra você um monte de oportunidades legais, tanto de reforma como aluguel e venda também. Só que dessa vez, gente, é uma oportunidade imperdível. Perdível. Afinal, o Parque Residência Imobiliária é imobiliária exclusiva desse empreendimento. Então, por isso, essa facilidade tão melhor, viu? Tem aqui um desconto essa semana. É só essa semana, tá? Então, atenção, não perca. Descontos de 32%, mais 7% pro pagamento à vista. Eu falei 32%, mais 7% você que paga à vista. Vale a pena demais. Você vai encontrar apartamentos de dois dormitórios pronto pra morar. 58,5 metros por apenas R$ 243,5 a vista. Tem também os de três dormitórios, de 87 metros, que você vai encontrar por apenas R$ 298,558 a vista. Gente, vale a pena. Eu vou te dizer que você não vai encontrar esse valor mais, viu? Tem que aproveitar essa semana. Oferta imperdível no melhor residencial da região. Você vai encontrar todo. Ele é super completo, com 58 itens de lazer. Vale a pena você conferir. Uma localização maravilhosa. E vale a pena lembrar que o Parque Residência Imobiliária fica de frente com o empreendimento. Você pode vir aqui de segunda a segunda, das 7 às 8 da noite, que você vai ter um atendimento diferenciado. Eles vão levar você lá pra poder conhecer os apartamentos. E olha só quantas opções, quantos apartamentos tem disponível pra você poder encontrar. E o que mais você gosta, o que mais te agrada. Eu tenho certeza que por esse preço, você fecha negócio. Aproveita e vem pra cá. Nós estamos aqui na rua Dona Tecla, número 167. O telefone, pra você que quer maiores informações, é 4803-0103. Vale lembrar que tem também o site parqueresidencia.com.br, onde você vai ver aí tudo que o parque, o condomínio traz pra você. Vale a pena conferir. Parque Residência Imobiliária. Vem pra cá. Parque Residência Imobiliária.